A Atlantic Sun Farms é um projeto de produção de batata doce que surgiu em 2012 e o nosso grande objetivo é produzir batata doce para fornecimento do mercado durante o ano todo, sem termos que recorrer, tanto em Portugal como na Europa, à importação dos Estados Unidos. O caráter inovador da Atlantic Sun Farms prende-se a nível da produção pela mecanização do processo, tanto na plantação como na colheita. Permite-nos ser mais eficientes. A nível da comercialização, tentamos preparar um produto dedicado ao cliente, temos diferentes embalagens que trabalhamos e tentamos sempre satisfazer essa necessidade de embalagem no cliente. A batata doce de qualidade, mas também o serviço. Mais recentemente, temos trabalhado na inovação da produção de plantas-mãe. Fizemos um grande investimento na produção de plantas em viveiro, com grande seleção de qualidade para a produção dessas plantas-mãe. A Atlantic Sun Farms entende que a inovação é uma constante no projeto. Os próximos passos serão trabalhar o produto, nomeadamente a industrialização da batata doce. E este tipo de iniciativas são importantes precisamente para nos dar visibilidade, dar a conhecer em Portugal este produto, tão bem produzido em Portugal, e aumentar, quem sabe, a nossa fatia de mercado português. Legenda Adriana Zanotto